Está interditado aqui, o trabalho segue noite adentro. A interdição, para o pessoal aí ter uma noção, é aqui próxima ao Country Club, naquela bachada. Só que a interdição é para quem vem de Goiânia, sentido Aparecida. São duas pistas interditadas, duas faixas de rolamento interditadas. Somente a faixa da esquerda, uma faixa somente, está liberada. Daí vocês acompanham a movimentação de trânsito aqui, quem puder evitar passar por aqui, evite, porque existe um congestionamento que está seguindo alguns quilômetros aqui na BR-153, no trecho quilômetro 508. Ali vocês e o pessoal da Polícia Rodoviária Federal estão ajudando a organizar o trânsito aqui na rodovia, na BR-153. Lembrando que é aqui próximo, chegando ao Country Club. O Country Club está do lado de lá, é do lado de cá a interdição. No sentido, quem vem de Goiânia para Aparecida de Goiânia. E é bem aqui, próximo ao Córrego Santo Antônio. O pessoal fez esse bloqueio aqui, com esses sacos, e a gente não pode passar daqui para lá, porque é perigoso. Olha só, uma parte da pista já foi levada. O Samuel Dias mostra para vocês. E esse é um problema antigo, porque todos esses setores que ficam do lado de lá, daquela região de uma grande indústria alimentícia que tem aqui, eles têm problema na época das chuvas, causam inundações ali, enxurradas, e essa água toda, ela vem aqui, vem pelo Córrego, e acaba passando por aqui, embaixo da BR-153, neste ponto. E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e aí foi causando isso aqui. E agora o pessoal da concessionária, que é a concessionária que tem a concessão aqui da rodovia, está fazendo os reparos, e esse trabalho deve seguir durante a noite, portanto, essa interdição continua. Silvia?